O turista Wilner Rodrigues, do Guarujá, no estado de São Paulo, faleceu na tarde da segunda-feira, 21 de março, após entrar em um lago conhecido como Buraco Azul, ponto turístico do município de Cruz, no litoral oeste do Ceará. Ele desceu no lago e não retornou mais à superfície. Os detalhes sobre essa fatalidade, eu digo já, antes queria apenas pedir para que você clicasse nesse botãozinho vermelho e inscrevesse para participar do canal onde as informações do Nordeste chegam primeiro. Ativando o sininho que fica ao lado, é melhor ainda, pois você vai ficar recebendo as notificações dos vídeos que estão chegando constantemente aqui pelo nosso canal. E se deixar o like, você vai estar ajudando muito para o crescimento desse nosso espaço informativo que costumo falar que é o mais nordestinho do YouTube. Beleza? Então, logo depois da abertura, vamos à notícia aí, essa fatalidade triste. Então, rapaz, o técnico em manutenção mecânica, o Ilgner Rodrigues, da cidade de Guarujá, em São Paulo, faleceu na tarde da segunda-feira, 21 de março de 2022, após emergir em um lago conhecido como Buraco Azul, ponto turístico do município de Cruz, no litoral oeste do Ceará. Testemunhas disseram que o homem ficou cerca de 30 minutos embaixo d'água. Os dois salva-vidas, presentes no local, tentaram o resgate e contaram com a ajuda de outros visitantes para tentar localizar e retirar a vítima do lago. Após buscas, ele foi localizado desacordado e levado à superfície. 30 minutos depois, não tinha mais condições. O corpo de bombeiros informou que, ao ser acionado, foi ao local da ocorrência, mas a vítima já tinha sido socorrida para o hospital, transportada em um helicóptero particular. O Ilgner tinha aproximadamente 30 anos e estava visitando o ponto turístico com a namorada. No sábado, dia 19 de março, ele havia publicado uma foto em suas redes sociais em Jericoacoara, dizendo que, abre aspas, o paraíso é aqui, fecha aspas. Ele foi levado ao Centro Médico de Saúde da Família, o CSF, na localidade de Preá, onde o falecimento foi confirmado. A administração do Buraco Azul, Caissara, lamentou o acontecido com o turista e afirmou que a equipe de segurança do restaurante realizou o socorro de forma imediata. O estabelecimento esclareceu que a empresa que vende passeios de helicóptero dentro do Buraco Azul não pertence e não tem nenhum vínculo com a atual administração do restaurante e que ela usa somente o terreno como um heliponto em venda de passeios. O caso está sendo acompanhado pela delegacia do município em que aconteceu a fatalidade. O secretário de Turismo do município lamentou o ocorrido e afirmou que os fatos estão sendo apurados. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram populares revoltados com a situação. As imagens eu não tenho aqui, mas o tumulto teria sido por conta da demora para retirar o Ilner da água. O Buraco Azul é um ponto turístico do município de Cruz, como já falei, no litoral oeste do Ceará. Foi formado a partir de fortes chuvas ocorridas na região em 2019. Com esse, a atração faz parte de uma das atividades comuns a quem visita Jericoacoara. E integra o passeio do lado leste da vila. A tonalidade da água é impressionante e fora dos padrões tradicionais de muitas lagoas espalhadas por todo o Brasil. Essa cor azul turquesa se origina porque o solo onde ocorreu essa escavação é rico em calcário. Essa área no fundo do buraco reflete-se com o sol gerando essa cor. Mas esse fato aí ofuscou a beleza do lugar nesse final de semana. Muito triste, força aos familiares e amigos. E o Ilner, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.